Não Tive A Intenção E De Uma Vez Por Todas Resolver O Que Ficou Pendente Eu Quero Olhar No Fundo Desse Teu Olhar Pois Tenho A Impressão De Que Não Acabou Quero Saber Por Que Viver Me Evitar E Não Quer Bater De Frente Pra Falar De Amor Se Por Um Acaso Você Se Toca E Um Bate-Papo Não Tem Nada A Ver Fique A Vontade Pra Me Procurar Me Abrace Bem Forte Deixe Acontecer Eu Te Amo Por Mais Que Eu Me Esforce Não Consigo Te Esquecer Te Amo Meu Mundo Não É Nada Sem Você Te Amo Por Mais Que Eu Me Esforce Não Consigo Te Esquecer Te Amo Meu Mundo Não É Nada Sem Você Não Tive A Intenção Não Tive A Intenção De Encommodar Mas É Que Eu Precisava Falar Com Você O Que Aconteceu Entre Nós Ainda Está Marcado Não Deu Pra Esquecer Será Que A Gente Pode Se Encontrar E Conversar E Conversar Pessoalmente E De Uma Vez Por Todas Resolver O Que Ficou Pendente Eu Quero Olhar No Fundo Desse Teu Olhar Pois Tenho A Impressão De Que Não Acabou Quero Saber Por Que Viver Me Evitar E Não Quer Bater De Frente Pra Falar De Amor Se Por Um Acaso Se Por Um Acaso Você Se Toca E Um Bate-Fapo Não Tem Nada A Ver Não Tem Nada A Ver Fique A Vontade Pra Me Procurar Me Abrace Bem Forte Deixa Acontecer Te Amo Te Amo Te Amo Meu Mundo Não É Nada Sem Você Te Amo Mas Com Me Esforço Não Consigo Te Esquecer Te Amo Meu Mundo Não É Nada Sem Você Te Amo Mas Com Me Esforço Não Consigo Te Esquecer Te Amo Meu Mundo Não É Nada Sem Você Te Amo Mas Com Me Esforço E Não Consigo Te Esquecer Te Amo Meu Mundo Não É Nada Sem Você Te Amo Mas Com Me Esforço Não Consigo Te Esquecer Te Amo Meu Mundo Não É Nada Sem Você Te Amo Mas Com Me Esforço E Não Consigo Te Esquecer Te Amo Obrigado.